Oi, oi gente! E aí, tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, eu vim mostrar pra vocês aqui a minha última, quinta e último joguinho da hashtag Desafio 5 do canal da Loren, tá? Pra você que não me conhece, eu sou Claudete, sou a criadora aqui deste canal, Crochezinha Ateliê da Cláudia. Seja muito bem-vindo! Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no canal, deixa seu like, comenta aqui o que você está achando do nosso conteúdo. Eu vou mostrar pra vocês, então, os materiais que eu utilizei pra fazer esse jogo. Agora já são 6 horas da tarde. Vai ficar um pouquinho da sombra aqui, da luz aqui. Gosto de fazer os vídeos de dia, sabe? Mas eu terminei ele agora à tarde e agora que eu consegui vir fazer o vídeo pra vocês. Então, pra fazer esse jogo aqui, eu utilizei essa linha aqui pra fazer as flores, que é o cascata, né? O azul cascata, tá bom? E o verde floresta pra fazer, então, aqui, esse squarezinho aqui. Aí, eu vim com a cor branca, fio Euro Roma, tá bom? Com a cor branca, o azul BB, também da marca Euro Roma. Aquele lá é o fio Cadore, tá? É o azul piscina. E esse aqui é o azul... Azul... Deixa eu ver aqui com o azul, esqueci já. Esse daqui é o azul... Marinho. Tão fácil. É que eu esqueci mesmo. Tinha acabado esquecendo, sumiu aqui a cor. Azul marinho, tá? Aqui tá parecendo preto, mas é porque tá escuro, né? Tá de noite já. Tá bom? Então, eu vou... Eu vou pesar eles aqui. Acredito que vai... Vamos ver se vai dar diferença igual aos outros, né? Ver aqui se não vai aparecer a sombra aqui, tá bom? Colocar de um jeitinho aqui pra não aparecer a sombra aqui. Deixa eu zerar aqui. Bom, então, eu vou colocar o joguinho. Esse aqui é o grande, tá? Eu acho que ele vai... Pelo jeito aqui, já tô vendo que vai dar mais... Menos, menos material, né? Vamos ver. Ele ficou mais liviano, ó. Tá bom? 1,39 kg de barbante. Tá bom? É... Os barbantes... Eu abri esse barbante pra fazer e abri aquele lá pra fazer, tá bom? Esse aqui é sobrinha. Esse aqui também são sobrinhas. E esse aqui também eu já tinha aberto ele, tá? Então, esse aqui e aquele lá, eu abri ele agora. Eu tinha comprado aquele azul ali porque eu tinha encomenda pra fazer dele, né? Nessa cor. Mas a cliente desistiu da encomenda e daí eu agora vou usar, né, gente? Eu comprei o azul... Três tons de azul, tá bom? Gente, olha só essa combinação de cores. Eu vou ver se eu consigo ligar aqui a ring light pra ficar mais clarinho, pra vocês verem. Porque ficou um azul bem forte, sabe? Esse azul piscina aqui, ele é bem forte, tá? Bem bonito, bem azul mesmo. E agora ficou um pouquinho apagadinho porque... Tá de noite, né, gente? Eu queria ter colocado de dia aqui, mas não deu certo de fazer de dia. Tá bom? Eu vou deixar a fotinha dele lá no meu Instagram, tá? Mas agora eu vou tirar as medidas dele aqui e vou colocar a ring light pra ver se fica bom. Olha só, gente. Vocês viram? Vai confundir o azul ali, o azul bebê com o cinza, né, ó? Fica parecendo um cinza, né? Mas é o que eu consegui fazer, né, gente? É... Por que que eu tô fazendo agora esse vídeo? Porque amanhã eu não vou conseguir fazer o vídeo pra vocês. Aí eu já vou deixar aqui terminado. Porque amanhã também tem... Eu quero mostrar todos eles, né, gente? Mostrar o vídeo de todos eles, tá bom? Então eu vou deixar aqui já pra vocês. Essa lindeza aqui, ó. Pra vocês se inspirarem aí, tá? Eu vou tirar a medida dele aqui, então. Olha só. Ele ficou também na mesma medida, ó. De... É... Quarenta e... Esse aqui ficou com quarenta e seis de largura. Por sessenta e três, tá bom? Sessenta e três. Essa daqui é a tampa do vaso, então. Tá bom? Essa aqui é a tampa do vaso. Olha. E daí o tapetinho do pé do vaso, ele já... Eu já faço um pouquinho maior, ó. Desse tamanho aqui. Tá bom? Por que que eu tô repetindo? Porque talvez a pessoa vê esse vídeo aqui e não viu os outros, né, gente? Então eu vou repetir aqui. Olha só. Deu setenta centímetros, tá bom? Setenta centímetros. Que beleza. Eu gosto de tapete nessas medidas assim, sabe? Não fica muito pequeno e também não fica muito grande, né? O tapete. Olha esse daqui, que lindão. Nossa, se fosse de dia vocês iam ver que lindo que tá esse tapete. Olha só. Que coisa mais linda. Vou medir ele aqui pra vocês verem. Essas que vai ser as mesmas medidas também. Ó, oitenta e três centímetros. Vocês viram? Aí assim, ó. Eu gosto desse tamanho assim, sabe? Pra cliente ficar bem contente. A não ser que ela peça pra fazer tamanho menor, né? Porque talvez a cliente mora em apartamento, alguma coisa assim. O banheiro é pequeno, daí pede pra fazer tamanho menor. Mas todos eles eu fiz esse mesmo tamanho aqui, tá bom? Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã eu vou colocar, então... É os cinco jogos... Cinco não, né? Vou colocar quatro, porque o amarelo eu já vendi. Tá bom? Coisa mais linda é esse jogo aqui, olha só. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa produção, dessa combinação de cores também. Tá? Olha só. Que coisa mais linda que ficou. Deixa eu erguer ele aqui. Então, gente, esse foi o último modelinho, tá? Da hashtag. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado também das combinações de cores. Eu amei todos eles, na verdade, gente. Gostei demais de fazer essa produção, tá bom? Tinha vindo já com esse plano de fazer cinco joguinhos de banheiro. E daí, quando a nossa amiga Lauren veio com essa ideia de... Da hashtag, aí eu achei mais legal ainda, né? Aí a gente já faz em grupo, né? Essas produções. Gostei demais de fazer, tá bom? E vamos ver, né? Se a gente consegue fazer... Agora, meu projeto, meu plano era de fazer cinco jogos de cozinha. Ou de passadeira, né? Nessa mesma pegada, sabe? Mas amanhã eu vou contar pra vocês o que aconteceu aqui. E ver se eu vou continuar fazendo. Ou eu vou mudar aí os meus planos, tá bom? Vou mostrar pra vocês lá no mural qual que é o meu projeto pra esse mês, tá bom? Então, eu aguardo vocês para o próximo vídeo. Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus e tchau, tchau!